Mais uma noite que vai chegando ao fim Eu aqui apreciando o sol nascer Mais uma noite eu tô virada até o fim Com essas donas sem limite, deu bom no rolê Difícil é não se apegar nessa rotina Essência que dá alma, motivo melhor da vida E se o clima esquenta deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder Difícil é não se apegar nessa rotina Essência que dá alma, motivo melhor da vida E se o clima esquenta deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder A noite passou eu tô virado, parquei com as donas no lago Liguei no André aliado, convoca então chama elas pro rolê Um gole no uísque e um estrago, avisa que tá combinado Nessa porra nós faz o estrago, vagal e cocota do lado Atividade não para os moleque é que tá de cima E na sequência os shakes e o mafioso Na fita a curtição vai a mil grau Playboy não pera, é mal E nesse clima insana as meninas em brasa legal As beats mexem e rebolam, elas dançam sensual E o frevo até de manhã Difícil é não se apegar nessa rotina Essência que dá alma, motivo melhor da vida E se o clima esquenta deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder Difícil é não se apegar nessa rotina Essência que dá alma, motivo melhor da vida E se o clima esquenta deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder Diferenciei minha noite, eu fiz o clima mudar Na vibe dessa rotina eu vi vários virar Então deixa essas dona chapar Sem medo de se perder Liga nóis, tamo disposto a outro rolê Cultivando o melhor da história Foda-se os que se incomodam Essa porra é só pros foda E nessa lambra eu viajo Meio com sono, mas embrasado Disposto a ver o sol nascer Curando a ressaca em outro rolê E desse jeito ninguém dorme O intestino frio que o amor trancou no cofre E sem contar com a sorte Essa rotina só sobrevive os fortes É, só sobrevive os fortes Mais uma noite que vai chegando ao fim E eu aqui apreciando o sol nascer Mais uma noite eu tô virada até o fim Com esses donos sem limite Deu bom no rolê Difícil é não se apegar nessa rotina E sem seguir a alma Cultivo o melhor da vida E sempre mais quenta Deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder Difícil é não se apegar nessa rotina E sem seguir a alma Cultivo o melhor da vida E sempre mais quenta Deixa acontecer Só se encontra quem não tem medo de se perder É, 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 é É, 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 é É, 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 é É É, é, é o do interior